E a gente volta a chamar aqui a Basília Rodrigues porque ela apurou que Bruno Calandrini, delegado do caso MEC, pediu a prisão de membros da Polícia Federal. E isso, claro, irritou outros delegados que fazem parte dessa instituição. Basília, explica pra gente essa história, por favor. Ele pode responder por abuso de autoridade? Na informação, o pedido de prisão foi publicado, divulgado primeiro pelo portal Metrópolis ontem, sábado, e repercutiu muito entre integrantes da Polícia Federal. Nós fomos atrás de apuração, Calandrini não atendeu as ligações, a própria Polícia Federal não respondeu oficialmente, não se manifestou sobre isso, mas o pedido foi apresentado dentro daquele inquérito que investiga a suposta fraude, corrupção dentro do Ministério da Educação. Calandrini é o delegado federal responsável pela investigação que chegou a prender o ex-ministro Milton Ribeiro. Em junho, ele já vinha denunciando que houve tratamento diferenciado da PF ao ex-ministro, que teria impedido uma transferência dele para prestar depoimento. Agora, o que ocorreu? Um pedido de prisão. Internamente, já havia uma expectativa de membros da PF, exemplo, de delegados, inclusive da cúpula, que Calandrini não deixaria de lado estas acusações. Só que pegou de surpresa, né, e foi, repercutiu muito mal esse pedido de prisão. Então, das acusações de tratamento diferenciado, agora ele materializou no pedido voltado à cúpula da PF. A questão está nas mãos da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que é relatora da investigação sobre Milton Ribeiro, para saber se houve, de fato, interferência da Polícia Federal na condução da investigação. Para além daquela situação ali, pós-prisão, em que a PF dificultou a transferência de Milton Ribeiro, se durante o passo a passo da investigação também houve alguma irregularidade, alguma tentativa de interferência. Na avaliação destes delegados, colegas de corporação de Calandrini, com quem a gente conversou, ele pode responder por abuso de autoridade, a menos que consiga provar, justificar o que diz. A denúncia é bastante grave, esse pedido de prisão foi considerado grave, drástico, pelos colegas de Calandrini. Para essas fontes, mesmo que a justiça não acolha um pedido inusitado como esse, o estrago já está feito na imagem da PF. Com base nisso, a permanência de Calandrini na corporação é considerada insustentável, dificilmente ele não sofrerá represálias. Ouvindo esses delegados, que também já são acostumados a investigações, em outros casos, eles dizem que um pedido como este é de difícil configuração. Como provar que houve essa interferência de integrantes da cúpula da Polícia Federal a ponto de justificar um pedido de prisão? A menos que Calandrini possa apresentar provas mais substanciosas, como mensagens, escutas. Ninguém sabe ao certo, Nicole, o que tem nessa investigação? O que fundamentou esse pedido de prisão? A gente, por aqui na CNN Brasil, continua em busca de mais informações, tanto as oficiais da Polícia Federal, quanto também falar diretamente com o delegado Bruno Calandrini. Na ocasião da prisão, ele chegou a encaminhar uma mensagem a seus colegas, mensagens de texto, em que diz que o ex-ministro Milton Ribeiro havia recebido honrarias não existentes na lei. Já tinha um incômodo de Calandrini junto a outros delegados em função desta investigação. Ter virado um pedido de prisão contra integrantes da cúpula da PF pegou muita gente de surpresa. É com vocês.